E as nossas loiras e morenas vão conseguir um político com um jogo de cintura suficiente pra dançar o Reboletion para o nosso programa? A primeira pessoa que elas procuraram foi a senadora Marina Silva, que recebeu muito bem as meninas. A senadora é do Acre, e lá os ritmos são outros. Quando eu digo que não sei dançar, que não sei dançar forró, as pessoas ficam decepcionadas. Eu sou nortista e os nortistas são bons no pé. Afinal, senadora, a senhora vai ou não vai dançar o Reboletion pra gente? Olha, essa missão vai ser impossível. É, é uma missão impossível. Que pena, loirinhas! Missão não cumprida.